Fala galera, tranquilo? Estou aqui no início do vídeo para convidar todos vocês para participar da nossa comunidade AliArts, um grupo relacionado especialmente para CSGO. Vamos trocar bastante ideias sobre o jogo, sorteios, lobbies, mix com a galera e outras novidades exclusivas para todos que estiveram no grupo. Então não perde tempo, é de graça e infelizmente as vagas são limitadas. O link vai estar na descrição do vídeo, basta descer a tela aí e entrar, fechou? Vejo todos vocês lá. É nóis, guys! Já buscando o primeiro aqui, o BR vai ficando isolado, cara. Vai chegando o Henrique aqui pelas costas, tentando os disparos da fumaça, BRN já buscando o duelo. A primeira aqui é do Exit, que cai na sequência, BRN e Henrique vão conseguir nos apaches também, mas o round está perigoso, meu amigo. 2x2, C4 dropada e tem costinha, hein? Não tem, não tem. Está na banana, está na banana. Está bom esse round, está ruim não, hein, mano? Se quiser abrir ali para pegar o Exit, o BRN, perdão, vai ter que passar no CT, ó. Ó, 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 DJ no clutch. Mano, eu já falei isso aqui, velho. DJ sozinho, não. Ó, ó, armado da TK aqui já, tá? Estou bagando o pé, então. Nossa. Nossa. O Henrique pegou um aqui lá na B, mas aí agora o Turtle está isolado na areia. E vai vir uma galera para cima dele, ó. Os caras vão entrando aqui no Bombsite de fininho, o Turtle só esperando a passagem. Vai vir gente por cima, e aí ele abriu no Strayf, mas o Boltenmeister estava preparado aí para acertar esse HS. Esse aqui é um retake que nem vale a pena tentar, mano. 3x2, guarda as armas, tenta o próximo round, tem AWP no Henrique aí, é o primeiro ponto da TK, hein? A TK é um time sempre perigoso nesse mapa da inferno, cara. Sempre perigoso, mano. Mas de fato, né, a gente tem aí um conhecimento aí, né? Às vezes até sem querer, velho. E aqui o negócio está perigoso. C4 plantado, esse acabou caindo aí, a brecha da smoke também não era suficiente para o BRN tentar se aproveitar. É retake me BR, cara. Acabou não ajudando muito aí, vamos ver se a AWP do Henrique vai achar alguma coisa, ó. Viu a smoke, vem a abertura. Troca de kills, Henrique conseguiu trazer o Boltenmeister. Agora só o hack no clutch 3x1, vamos BR, vamos, pô. Mais uma flash? Não? Beleza. Nossa, olha essa jogada aí dos caras. Mano, que isso, velho. Nossa, o Henrique Ru dispara o Turtle com o Sack Turtle. Tem mais um, hein? Tem mais um, mais um, mister em me acha que eu ia guardar e sit sozinho. Aqui já pode guardar, cara. É 3x1, não tem dinheiro no IBR. Uma cara dessa aí é valiosa, hein? Essa casinha é valiosa, pode correr para guardar. Agora fica a pergunta aí, se o Adriano Imperador tivesse jogado no Roma, ele teria sido o Imperador Romano? Mapos do CS e suas localizações. Inferno, Itália. Mirage e Dust2, Marrocos. Anubis, Egito. Vertigo e Nuke, Estados Unidos. Anciente, México. E Overpass, Alemanha. Que isso, hein, cara? Que da hora, hein? Já passou da hora de botar um mapa no Brasil, né, cara? Já passou da hora, velho. Eles podiam botar um mapa no Brasil, né, mano? Um CS Rio 2, né? Um CS 2 Rio ia ser da hora, né, velho? E lá vem a TK. Tá perigoso, tá perigoso, Henrique. Aqui um CS 2, mas um CS no Pampo Henrique resolve o sexto ponto. Uma barraquinha de pastel também, né? Que isso, os caras vão com tudo. Meu, o quê? Mano, o Mister M do céu, que isso? Chegou rasgando, velho. Insane trouxe um aqui, mas vai ser num 3X. Um agora, porque só o BRN. É que é pra guardar, hein? É que é pra guardar. Não vale a pena o BRN estar sem dinheiro de novo, cara. Tinha que ter dois caras e uma moto. Agora ia ser legal a caixa do mapa do Brasil, né? Do mapa brasileiro aí que fosse criado. Nossa, o Mister M passou sozinho e aqui tá perigoso, hein? Opa! Beleza, hein? Sabia que tava miado. Pegou aqui o 4X3. Turtle. Duas pra ele, Henrique. Pra finalizar, oito EPR, seis ATK. No lugar da Glock ia ser o 3-8, né? Mas não o 3-8 do CS, né? Que é tudo moderno aí. Ia ser o 3-8 brasileiro. Boa jogada, hein? Que isso, hein? Que isso, hein? Que isso, hein? Que bela movimentação do Turtle, cara. Mano, ele não tomou quase nada de dano. Quase nada. Muito obrigado, André Zero, pelo seu Prime, velho. Seja bem-vindo aí. Muito obrigado pelo apoio. O Swisher deu uma infiltrada ali. Vai surpreendendo o Exit. É 3-3-3-4. Tá meio dropado ali. Meio pra cá, meio pra lá. Tá ali na varanda, hein? E o negócio se complicou agora. Meu amigo. Meu amigo. Salve aí pro Carioca. Salve, salve, meu amigo. Tá perigoso isso aqui, hein? Tá perigoso. Turtle Insane. Vai vir jogador lá do tapete. O Insane consegue a primeira kill, que é importantíssima. E aí eu não entendi por que o Swisher não foi vingar, cara. Agora é um 2x1 pro MPR. A vantagem é brasileira. Swisher no clutch, ele é bom, hein? Cuidado que ele é bom, velho. Cuidado que esse moleque é bom, mano. Meu Deus. Meu Deus. Entrada do MPR aqui na Inter. Tu traz a primeira aqui. O Rack tá afim. Eita, beleza. Tartaruga fazendo um entre bom aí. Pegando dois. E o PRN achando um HS no meio da Smoke, cara. O Swisher vai tentar adiantar a jogada aqui. Tá de doa o bireto. Tá perigoso. Peregoso pra ele, porra. Aqui acabou, mano. 10 MPR e 6 ATK. Opa. Beleza. Tem hoje antigamente. Então toma aí, ó. Swisher. Que isso, hein? Nossa. O Mr. M pegou dois ainda, cara. Mas vamos plantar SC4, hein? Um 3x3 aqui na B, velho. Os caras só tem Flash Smoke. Tem mais granada pra tirar ninguém de posição, não. Tinha caixa d'água de amianto, velho. Nossa Senhora, mano. Olha o Tartaruga, hein? Já trazendo o DJ. Vantagem. Meu amigo. Turtle, velho. Que que é isso? 20 kills pro Turtle, velho. 20 barra. Quanto? Eu nem vi o que aconteceu no último round. Como é que foi o último round? Turtle matou mais 3? Que isso, hein, velho? Que isso, hein? Chama o Mestre Splinter aí, velho. Que o Tartaruga tá maluco. Mais 1 kill do Turtle, cara. O Swisher vai tentando segurar. Puxou a USP. Aí ele finaliza o Turtle. Agora sozinho o BRN no clutch. Vai ter aí o bombe livre, hein? Vai ter o bombe livre aí. O BRN vai jogar um 2x1, cara. Situação não tão favorável, né? Por conta da vantagem numérica aí da TK. Mas, cara, olha a vida do Rack. 29 só. Dá pra ganhar isso aqui, hein? Vamos já ver esse clutch aí, velho. Vamos já ver esse clutch aí. Não vi ontem. Mano, os caras chegaram... Meu Deus, eles têm Bluetooth. Beleza no clutch. Fala dele, velho. O Rout começou meu tenso aqui, hein? Henrique, boa pescada, cara. Olha ele aí, ó. Cuidado com ele, hein? Cuidado com ele, que ele é bom, cara. Ele é bom. Jacaré no clutch. 3x1. Vai plantar? Aí, acabou o smoke. Plantou. Nossa. Mas veio a flash, ficou vendida. E o Henrique não teve o que fazer. O oitavo ponto da TK. Ah, mas plantamos, hein? Plantamos. Ah, pode crer, velho. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Pegou no pulo, hein? Incêndio pega a kill, mas aí é trocado. O DJ pega... Mano, vocês estão... Vocês estão bufando o DJ, mano. Vocês estão bufando o DJ, cara. Vocês estão falando muito mal do DJ. Estão bufando o DJ. E aí ele tá matando, cara. E aí é turtle no clutch. 27 quilos pro turtle. Precisa de mais duas pra ganhar esse round. Tem nem como. Eu quero aguardar, mano. Eu quero aguardar. Tem que fazer, mas não. Será que o certo é DJ ou DJ a pronúncia? Às vezes ele vai tentar atirar no cara e faz aquele... A TK vai pro comeback? Cala a boca. Ah, aqui tem tudo pra virar um 15 a 10, né? E aí a gente joga mais três armados pelo jogo. Dá pra ganhar esse aqui, mano. Sem muito sofrimento, velho. Se tirar umas armas aqui já tá legal nesse round. Será que é DJ ou DJ? Ah, o Mr. H é DJ. É DJ mesmo. Ó o IPR, hein? Metemos aí o pirulê dos caras aí, velho. Vamos pro outro lado. O foda é que essa skin do Boldenmeister também atira sozinha, né? Não tem uma arma, não? Posso ir te pegar aí? Ah, 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 ah. Que? Nossa, eles estão em três aqui. Trocou, né? Troca de kill aí. Nossa, o switcher meteu o louco agora, né, mano? O cara se flechou pra ele mesmo abrir ali. Que isso? O IPR vai entrando aqui, hein? Nossa senhora. O Tataruga tá de patinete aqui nesse inferno, cara. Mas o problema é que o DJ tá vivo. Meu Deus. Meu Deus. Aqui acabou. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Aqui acabou, velho. Aqui acabou. Pode comemorar, brasileirinho. Pode comemorar. 29 kills por turtle e o mapa... Aqui acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. Aqui vamos de terceiro mapa. Mano, então, os... Mano, olha esse som da Glock, cara. Não, não... Tipo... Olha o pezinho. Quase, hein? Quase pegamos aqui. Mas o Henrique traz. E aí? E aí? Ai, 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 ai. 2x2. 2x2. Acabou, porra. Aqui é 1x0. É normal estrear a mudança. Daqui a 3 meses ninguém vai falar mais nada. Pois é, né? Também acho, velho. É show do milhão sem alternativa. Resposta seca. Da hora, hein, velho. Da hora. Mas não é muito difícil isso aí, não, velho? Porque o show do milhão já era difícil, né? Agora, a maior mentira do mundo era o show do milhão ter a pergunta pros universitários, né, cara? Em que mundo que os caras acham que o universitário sabia alguma coisa, cara? Eu já fui universitário, velho. Eu não sabia de nada. Tenho certeza aí que qualquer universitário aí no chat vai se identificar aí com essa fala. Aqui é 5x1, só o rec, cara. Primeiro armado vai indo. E você falou como professor de história aí. Formado em quê? Mano, eu sou formado no curso que... De todos os cursos universitários, é o curso universitário onde você aprende... Nada, né? E é a administração, cara. Delirante é físico... Aí sim, representando aí a classe fisiculturista. Mano, opa. Opa, o Exit sabe, hein? Ele sabe, ele sabe. Ah, vazou o cano. Pega, 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 pega. Beleza, hein? Beleza, hein? Um x1. Será que dá? Será que dá pra sonhar, velho? Nossa! Desconfia, desconfia. Desconfia. Desconfia! Não desconfiou. Aqui não, né? Ganhou... Ganhou domingo. Aqui é a final upper. Eu falei França? Não, não falei França não, pô. Falei França? 3x2. 3x2 aqui. C4 vai ser plantado pelo BRN. Situação boa pro IBR, hein? Meu Deus, um x1. Exit no clutch. Exit no clutch. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Aqui a gente mamou, hein? Aqui mamamos. O Insane entrou e bufou o BRN, que já não vinha muito bem. Que não vinha muito bem. Agora eles estão em sincronia. É verdade, né? Quando o BRN joga bem, o Insane joga bem e vice-versa. Tá funcionando muito bem esse meu BR, cara. Henrique sozinho agora aí nesse round. Se guardar da LBP é bom, mas... É impossível guardar nesse mapa horrível, né? Mano, esse mapa é foda, velho. É foda. Você simplesmente não consegue guardar. Opa! Opa! Os terroristas ganham. Toma, curioso. Toma! Nossa Senhora, hein? Cavalo! Tem cimento, guys. Tem cimento. Tem cimento. Vamos olhar o cimento. Mas o BRN tá desconfiado, ó. Tá des... Meu Deus, ninguém olhou o cimento. Ninguém olhou o cimento. Meu Deus. Meu... Meu... Nossa Senhora! Eu achei que o Insane tinha caído ali, velho! Meu amigo! 4X1! Como que esse round virou um 4X1 pro BR, cara? Calmou. Calmou. Opa! Beleza. Eu... Assim, eu não sei se a folha de fato vai mudar. Ou se tem que mudar. Mas... O que eu percebi no último Major é que, cara, eles têm de fato um problema emocional, né? Tipo... A gente consegue observar isso aí, mano. Nossa, mano. O Henrique salvou o Insane. Eu nem sei se o cara atirou e errou, mas parecia que eu morri ali. Eu não sei como é que foi essa Pro League, né? Eu não sei como é que foi essa Pro League aí pro drop. Tipo, mas o Major foi duro, né? O Major não. O campeonato que teve antes aí da Pro League. Ele não tiltou na EPL. O do mal é muito bom, né? O do mal é muito bom. Abri o CS e não foi hoje que eu fui agraciado com o CS2, hein? Continua tudo normal aqui. Cápsula antiga. O Jogou na Bad Miss Best foi depois da IELA. Ele jogou um time antes. Antes da IELA ele jogou em um time americano, hein? Que eu não lembro qual era. Aqui acabou, hein, guys? Mas aqui, ó. Pra quem queria três mapas, pra quem queria emoção, eu vou falar pra vocês. Eu sinto muito. E aqui, velho, vai ser um mapa fácil pro IBR. Ah, o Yuri e o Cacerato não queriam ir pro time do Fallen. Entendi, entendi o seu raciocínio aí, mano. Mas porque a FURIA também já tava bem, né, velho? Naquela época, mano. Já tava, tipo, chegando lá, né? É que é foda, né? É uma situação muito específica também. Mas eu não acho que a FURIA tá deixando de atrair a galera, não, velho. Atômico vai transmitir a T1, se der tempo. Como é que tá o jogo da T1? Mano, pior que eu não sei, velho. Que horas tem? Onze horas. Como é que tá o jogo da T1? A T1 tá ganhando? Tá perdendo? Como é que tá? Meu Deus do céu, que round esquisito, cara. 2x1 Turtle no Clutch. O jogo tem sido planejado. Pimba! Que isso! Turtle pistoleiro maluco! Que beleza! Não sei se o Insane é o play ideal pra FURIA, né? Quando o jogador tá numa boa fase, ele é o jogador ideal pra todos os times, né? Mas às vezes também não é, né? Às vezes... Não é o que eles precisam, né? Às vezes precisa de um jogador mais sólido, cara. Eu, com toda humildade do mundo, pra mim o erro da FURIA foi... Aqui já acabou faz tempo, né? Mas eu acho que tá cada vez mais perto de acabar. Nossa, o Insane não viu embaixo. Beleza. E continua acabando aqui. Mano, eu já falei. O que eu acho que a FURIA tem que mudar é... E isso não acontece na FURIA porque o esquema é diferente, tá ligado? Por isso muita gente critica também pela forma do safe, né? Mas eu acho que não é uma comparação justa comparar o safe da PEN com o safe da FURIA, velho. No momento que a FURIA der mais impacto pro papel de AWP E tirar um pouco... Um pouco... Tentar mudar, né? Sei lá, não sei nem se de fato resolve. Mas se eles tentam mudar um pouco e jogar mais parecido com outros times, cara. Que, porra, o AWP hoje é o jogador de alto impacto, né? Aí quem sabe, né, velho? O Yuri caiu de rendimento. Eu vi vocês falando aí, mano. Mas eu confesso pra vocês que tava difícil eu assistir o jogo também, velho. Eu não assisti nada da Pro League, mano. Não vi nada. Eu acho que eu vi um mapinha só... Do... Da PEN, eu acho. Você fala pra seguir no Instagram o seu último post é de 2021. É não, porra. É sério? Mas tem stories, né? O stories tá aí pra isso, porra. Que último post de 2021, cara? O meu último post foi, ó... Dia... 19 de fevereiro, cara. O último vídeo que saiu aí, cara. E acabou? E acabou? E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri